Deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida com novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Aproveitando a vida com novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Olá! Boa tarde, Piauí! Ai, Robert, e aí? Que alegria lhe receber aqui! Obrigado, eu que agradeço o convite, né? Que prazer! Tá tudo bacana? Tá tudo tranquilo, tudo bem Olha, beleza! Põe faço um solzinho aqui pra mim Eu tô hoje, o meu programa hoje, como sempre, tá bem cultural E a gente vai falar muito de cultura Vamos falar muito de alegria Porque a gente tá apenas começando Eu vou pedir, eu sempre pedi pras pessoas fazerem Liga, liga pra amiga, liga para o amigo Agora é o WhatsApp, né? Então faz o WhatsApp, faz o WhatsApp, faz o WhatsApp Manda pras pessoas, dizem que eu já estou no ar E manda o link aqui da TV Se você tiver um parente fora, nos Estados Unidos, na Europa Qualquer lugar, dá pra assistir a gente E você vai sentir o sabão do Piauí aqui E aí, tá tudo bacana? Tudo bem, tudo tranquilo Olha que legal! Quanto tempo de carreira, começou como? É, eu comecei já há um bom tempo Acho que tá com uns 10 anos mais Olha que legal! Vou tocar pequeno ainda Mininote ainda Meu pai também, você vem de herança já Meu pai tocava já também Então já vem do DNA Isso, já é passando já, de pai pra filho já E o seu estilo musical? Sertanejo, universitário Sertanejo, então vamos fazer aqui um pouquinho pra gente Pra gente sentir e levar alegria pras pessoas Que não me deixam de jeito nenhum Você deve ser um menino novo Tu tem o quê? Sim, tem um 28 Quando tu tava começando a nascer Eu já tava fazendo televisão Com certeza Já tava aqui fazendo tudo isso E as pessoas não me abandonam pra onde eu for As pessoas me acompanham e também os meus parceiros É o dom de Deus Deus é bom O tempo todo Faz mais um pouquinho de música pra mim Aí Vamos lá, gente! Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Onda chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Onda chorando e dando porrada na mesa Lembrei 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 Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Onda chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Bravo, brava misturada com tristeza Bravo, bravia, servo Você está assistindo o programa Mariano Esse programa que você gosta Que você assiste Que você ainda chega pras pessoas e diz Assista o Mariano na O Dia TV Eu vou com você fazendo mais uma música pra gente Tá legal? E a gente volta já 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 mesmo Pegar meu violão Um copo, uma cerveja e um esquilo sem garro Eu não tô nada bem Vim minha ex beijando tudo dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade e chorando Emborando, querendo rodar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiai demais Me enganei de novo Vem o que veio a cara Mais uma vez Eu tomei bom e por você Mais uma vez O meu coração deu pt A culpa é sua Você sai pra comprar um sapato Aí tu olha assim Não vou comprar pra mim Não vou comprar pro meu filho É incrível Sabia? Depois que você é pai e mãe acabou Você tem mais nada É tudo medido Mas é bom, não tem nenhuma experiência igual É a maior experiência de um ser humano É ser pai ou mãe Pronto Eu queria mandar também um beijo especial pra minha mãe Que tá assistindo a gente também Tá assistindo o nome dela? Josiane Dona Josiane, um prazer Ela acompanha o programa sempre? Sempre Então ela deve ter Ela deve ter Ela devia estar com você Cuidando de você Dando papinha Assistindo a gente Com certeza Você só tem 28 Eu tô no ar 27, né? Então Ela já via Meu pai também, Zezinho Zezinho E o seu Zezinho Um beijo É guitarrista, né? Ah, então Aí é Hereditário É o DNA do músico Com certeza Vamos fazer mais uma? Vamos Olha o vosso comercial E a gente volta já já No Muda de Canal A conversa tá boa A conversa de compadres Aqui Falando de cultura Cultura é fundamental Na vida de todos nós É necessário e preciso E eu sempre digo uma coisa É muito importante Que o poder público Que os governantes Façam mais Salas de espetáculo Que falam mais Bibliotecas É bem melhor Do que construir presídios Pode ter certeza Não é verdade? É bem melhor Quando você faz tudo isso Você diminui o número de presídios Pode ter certeza Vamos começar contigo Vamos lá A gente volta já 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 mesmo Falando em saudade De novo eu acordei Pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo Pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Está nos braços De um sorriso Deu pra perceber O que será que está faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Tá aqui comigo A sua metade Falando em saudade Tá aqui comigo A sua metade Ai 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma